Bom, aí depois que você fizer a entrevista, a gente vai estar fazendo o possível para conseguir fazer todas as entrevistas antes da aula inaugural. Porque você não vai ser jogado dentro da plataforma e se vira aí. Você não vai ter acesso à plataforma agora. Vai ter acesso à plataforma semana que vem, depois da aula inaugural. Porque na aula inaugural, você vai aprender a usar a plataforma. E nós, 50 Mais, somos muito curiosos. Se eu der acesso à plataforma para você sem te ensinar a usar, você vai ficar usando vídeo lá de trás, vídeo lá da frente. Então o negócio é o seguinte. Aguenta aí, porque semana que vem vai ter aula inaugural e todos vocês vão participar. E você que está aí, que não fez inscrição ainda, vai ficar de fora? Não vai, né? Então você vai ter aula inaugural para aprender a usar a plataforma. Esse WhatsApp que você tira as dúvidas aí com a minha equipe, é o mesmo WhatsApp que você vai tirar dúvida durante toda a sua estadia na HelloFlix. Quando você entra na HelloFlix, você vai ter direito a um ano de assinatura. Adriane, quando acabar a minha assinatura, você renova com 70% de desconto. Dentro da HelloFlix, você tem acesso a todos os vídeos gravados, a todos os ciclos que você pode assistir e reassistir quantas vezes você quiser, mas na ordem. Porque tem que seguir o GPS, tem que seguir a minha orientação. Ok? E você, a cada sete ciclos, vai ter uma aula ao vivo com um dos professores da HelloFlix. Só você e a professora. E a... E a professora. E aí, a professora. E aí, a professora.